E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Josué Gonçalves Cariscão Gonçalves aqui Canal aqui de Aracatiaçu para o Mundo Hoje é dia de tomar café da manhã no McDonald's Eu particularmente não sabia que tinha café da manhã por aqui No McDonald's Mas quando cheguei aqui descobri que tem Então hoje a gente vai provar, ver como é que vai ser Geralmente a gente só como lanche e tal Mas hoje é o café da manhã, vamos ver se é bom Aqui ó, estamos já aqui E aí eu vou gravar para vocês lá dentro um pouquinho A gente está no Totem, ele vai fazer o pedido aqui ó A gente tem um aplicativo e aí dá uns descontos legais Olha, aqui você recebe um desconto, geralmente aqui É um desconto muito bom, viu? Às vezes a gente compra um hambúrguer ou outro Batata frita gratuita Ou um real na batata gigante assim É muito barato aqui A gente escolhe ó E aí a gente pega o código E põe aqui no Totem Para fazer o pedido Vou já mostrar o que aquele vendedor vai escolher Vou tentar comprar aqui uma bebida Noventa e nove centavos de dólar Colocou? De quatro novas Os rios Aí ó, tem um códigozinho Aí você coloca aqui ó Quarenta e um, dez Comigo aqui Olha as opções que ele nos dá Gostil Aqui você vai escolher qual que você quer Deixa eu ver aqui Tem que ser café mesmo, né? Não é esse gelado É o frio no rosto, ó Esse gelado aqui é café gelado Café gelado Aí tem com vanila E outras coisas Pequeno, médio Eu vou pegar logo um Grindelog Vou pegar esse aqui Porque eu não sei se Pega mais um Pode ser muito amado, né? Hum, tem os aerocall também Não vou botar açúcar não Não vou botar açúcar não Não vou botar açúcar Acabou O caramelo Eu vou pedir alguma coisa nesse caso aqui Que às vezes não tá Não fica bom não Tá ligado Aí vai pedir mais coisas também Vou adicionar aqui, ó Aqui, ó Se não quiser eu vou dar uma vez novos Sentes Aqui ele já dá umas opções também Olha lá Olha ali, ó Vamos estar ali Pessoa embaixo Aqui embaixo Vou pedir um desses aqui Pra gente provar Big breakfast Big breakfast Com tudo Hot cakes Mayg night time Aqui Nossa pedida acabou de chegar. Café. Café é grande, hein? Guardar. Ovo. Aqui é pão, né, velho? Não sei nem, só sei quem. Isso daqui é aquele nome lá que eu escrevi. Aí a gente coloca o melzinho por cima, ó. Isso daqui. Aqui você coloca o melzinho por cima, ó. Que delícia. Aí tem um ovo. Mais uma dessa aqui. Eu tive três dessas aqui. Esse aqui é de batata. Batata? É. E aqui é um pãozinho. Que delícia. Olha o que a gente acabou de descobrir aqui, ó. Que tem embaixo do ovo. É, a gente viu na imagem lá que eu cheguei, mas depois... A carne de hambúrguer. A carne de hambúrguer tá embaixo. É. Vamos comer. Ok, a gente já terminou de merendar. Agora tá só terminando aqui o café, o leite. Não é, né? Pois é, aprovei, mas... Se tivesse um cuscuzinho aqui... Uma cofinha, um pão de queijo. Um pãozinho de queijo, né? Era o melhor. Vou indicar aqui pro McDonald's fazer pão de queijo e cuscuz de manhã com ovo, rapaz, é a melhor opção. Ah, meu Deus. Nem me fale. Pode ter certeza. Ele chegar no Ceará, eu vou aproveitar o cuscuz. Porque aqui, meu filho, a gente procurou em todo canto e não achou, né? É, tem alguns poucos lugares, mas é bem difícil, bem distante. Então não compensa isso aí. Mas fica a dica, viu, moleque? Um cuscuz, pão de queijo, cuscuz com manteiga e a tapioca. Aí gasta tudo, viu? Não, velho. É isso aí. Forte abraço, pessoal. Deixa o like aí, viu? Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.